Olá, em Cuiabá os termômetros já começam a registrar temperaturas mais amenas a partir desta quinta-feira 31, conforme previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O céu cuiabano amanheceu totalmente nublado e a previsão é de que a máxima hoje seja de 25 graus e a mínima 19. O frio mesmo deve chegar nesta sexta-feira, dia 1º, quando a mínima poderá chegar a 17 graus. A temperatura mais amena fica até sábado, quando a mínima prevista pelo INPE é de 18 graus. A ex-deputada federal Teté Bezerra, do MDB, vai assumir a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. O anúncio oficial, no entanto, deve ser feito ou nesta quinta-feira ou amanhã, dia 1º de abril, juntamente com o nome de outros quatro secretários, o de Cultura, Esporte e Lazer, Saúde, Casa Civil e Ciência, Tecnologia e Inovação. O cargo é a cota do MDB, partido que compõe a base do governo Mendes, desde 2019. A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual estão nas ruas de Cuiabá e Varzegrande desde muito cedo. Estão sendo cumpridos 81 mandados de prisão temporária contra policiais militares investigados por homicídios. Foram expedidos também 34 mandados de busca e apreensão e várias medidas cautelares. As ordens judiciais foram decretadas pela 12ª Vara Criminal de Cuiabá. A Operação Simulacrum investiga a morte de 24 pessoas que podem ter sido executadas em falsos confrontos e tentativa de homicídio contra quatro vítimas que sobreviveram. Acesse nossas plataformas digitais. Curta, comente, compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá! Legenda Adriana Zanotto